O Distrito Industrial Região Sul abrigará empresas do setor de tecnologia. Ele terá uma área de mais de 152 mil metros quadrados perto do setor universitário. É uma audácia, né? O Berlândia já tem esse espírito empreendedor. A gente acredita que o trabalho que tem que ser feito com a instauração do polo vai poder ser muito mais prático, muito mais dinâmico, muito mais cinético entre as empresas de tecnologia, inclusive o meio acadêmico também e os institutos de fomento. Então o polo, eu acho que vai culminar, inaugurar uma nova era para a região do Triângulo, sem dúvida. Já o Distrito Leste é destinado a empresas não poluentes. A área fica próxima a três entroncamentos rodoviários e dão entreposto da Zona Franca de Manaus. A localização estratégica é fundamental. Então eu tive sorte que há um ano e meio atrás eu adquiri uma área. A minha firma vai para as margens da BR que segue para Araxá. Então isso, vamos dizer, quem vai primeiro bebe água limpa. Então nesse ponto eu tive sorte. A proposta de criação dos novos distritos é agilizar a mobilidade dos trabalhadores e expandir a capacidade de geração de empregos da cidade. Ao criarmos no setor leste e sul, serão outras regiões também atendidas na geração de emprego e renda. Sem dizer na região oeste, na região ali do Lisorte, Tocantins, onde a iniciativa privada, por sua iniciação, criou ali também o distrito e a prefeitura participou na infraestrutura de trevo, enfim. O Berlândia hoje cria um ambiente de trabalho em cada região desta, propiciando aos trabalhadores e trabalhadoras a proximidade das suas casas, o seu trabalho, logicamente, todos vão ganhar com isso. Obrigado. 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 Obrigado.